Pai, Rá, Rá, Pai, Rá, Rá, Pai, Rá, Rá, Pai, Rá, Rá, Pai, Rá, Rá Esse é o 2DJPA que mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Esse é o 2DJPA que mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Pai, Rá, 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 Atividade aí que o DJ 2T de JPA vai passar enviado Esse é o rap, já é o rap, que mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Ele só fica de quatro novinha pra mim Ele só fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro, toma lipica Ele só fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro, toma lipica Ele só fica de quatro novinha pra mim Caralho, sou eu, porra, é o trem E pica Caralho, sou eu, porra, é o trem 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 Caralho, sou eu, porra, é o trem